Jóias raras de mini Pijo Arlenet, Squag, Bida, Pequeno, Stretch Já tá marcada a pele Jóias raras de mini Drops no bolso da bag Você pra mim é mais sexy Sem sua location é match Só nós que combina aqui Pijo Arlenet, Squag, Bida, Pequeno, Stretch Já tá marcada a pele Jóias raras de mini Drops no bolso da bag Você pra mim é mais sexy Sem sua location é match Só nós que combina aqui Nem era de madrugada com a pista parada E eu te procurava no Google da minha vida Na faixa iluminada varas luz até brilhava O peito sabe quem é você e vibra, amor Tem a vantagem, é só mira aqui Ela enterra a type de amorã Eu tô de P2-2-CM na cinta Sanlohan No pescoço eu piscaria esse chato amarofando Nossos corpos conversa, é dopamina exalando Vida longa aos intensos Saudade dos que já se foram em momentos Contigo eu sou um mod em outro nível Você entende o pique E lembro de dormir com a mão entre seu peito Desde aquele beijo Piju, Arlenet, Squag, Bida, pique no stress Já tá marca da pele Joias raras de mini Dox no bolso da bag Você pra mim é mais sexy Sem sua location, é match Só nós que combina aqui Em Monaco passei em slow de GT86 Queimei borracha no chão Te vi pela lente do Ciclope Red O cabelo e olhos combinam Mora na minha cabeça e paga com inspiração E a pussy dates like peps Amor eu lembro também, sei que você gosta de Strombari Não te perdi de vista na fila da Mbimi Cê perde a marra e agora vai dar tudo de C Tá em cima de mim, a wise awake Meu pau conhece sua xota de outra vida Jogada de fake, fiz progresso com minha quadrilha Um pingente aqui brilha, posso te chamar de vida Já faz algum tempo e ainda tamo na mesma batida Piju, Arlenet, Squag, Bida, pique no stress Já tá marca da pele Joias raras de mini Dox no bolso da bag Você pra mim é mais sexy Sem sua location é match Só nós que combina aqui Piju, Arlenet, Squag, Bida, pique no stress Já tá marca da pele Joias raras de mini Dox no bolso da bag Você pra mim é mais sexy Sem sua location é match Só nós que combina aqui Piju, Arlenet, Squag, Bida, pique no stress Piju, Arlenet, Squag, Bida, pique no stress